É o maior blockbuster da história, sem dúvida nenhuma, o filme é espetacular, o filme é emocionante. Quem é fã de quadrinhos ou quem acompanhou os filmes aí durante esses 10 anos de Marvel Studios, com certeza se arrepiou a minha sala, o que teve de soluço e de choro. Eu mesmo, em alguns momentos, me segurei porque é um filme muito, mas muito emocionante. Ainda que sim, tenha os seus defeitos e eu vou apontar isso mais pra frente. Esse vídeo vai ser dividido numa parte sem spoiler, que vai ser essa parte inicial, e depois com spoilers. Mas eu vou avisar você pra não estragar a surpresa quando você for no cinema. Bom, e como eu gosto de dizer, eu fui imaculado a assistir esse filme, fugir de qualquer crítica, até de títulos que falavam ali. Eu não morei porque eu me afastei um pouco das redes sociais, de sites de notícias nos últimos dias, exatamente com medo de levar um spoiler. Além disso, galera, como eu também gosto sempre de comentar no início dos meus vídeos, eu não sou crítico de cinema, e o meu olhar aqui é analisando a adaptação dos quadrinhos para as telonas. Então, eu não vou ficar entrando em meandros de direção ainda, que eventualmente eu possa tecer algum comentário, mas não sou exatamente um especialista nesse sentido. Eu vou falar numa visão aqui de leitor de quadrinhos, que teve o sonho aí realizado nos últimos 10 anos pela Marvel Studios, de ver os personagens de quadrinhos adaptado para as telonas. Então, vamos começar aqui falando, galera, do filme, que é um espetáculo. Eu não sei, é um filme muito grandioso, ele é sensacional, não tem como você não se empolgar. Obviamente que tem alguns personagens que são muito melhor trabalhados, outros têm uma participação menor, mas isso faz parte, é um filme muito grandioso, mas vocês verão muitos personagens da Marvel Studios durante esses 10 anos aparecendo em Vingadores Ultimato. A trama é muito bem desenvolvida, é uma trama muito complexa, e aqueles personagens que são abordados, como, eu não diria protagonistas, mas que têm o maior tempo de tela, eles são muito bem trabalhados, e os diretores conseguem dosar o tempo para cada um, de forma que você relembra muita coisa que aconteceu durante esses 10 anos. E você percebe que foi um filme com planejamento, não é algo que surgiu agora, né, de última hora. É coisa de anos sendo muito bem trabalhado. Eu fico aqui com receio de falar muita coisa, porque eu posso soltar spoiler, mas o filme é muito grandioso, cara, o filme é muito épico. Você sai realmente emocionado do filme, né, não falo só no sentido de chorar, mas mexe, cara, mexe, porque o filme tem muitas cenas épicas, referências aos quadrinhos, assim. Eu não posso, é foda, que eu não quero estragar a surpresa. Eu vou falar na parte dos spoilers ali, mas tem referências às HQs. A trama, ela é bem construída, porém, ela tem sim falhas de incoerências durante a trama. Eu vou comentar também na parte que eu falava dos spoilers, mas de forma geral, você meio que passa por cima de alguns erros que são bem claros dentro do filme, em prol da trama em si, né, não é um filme de herói qualquer. E sem dúvida nenhuma, é o melhor filme de herói de todos os tempos. Pode não ter aquela trama de Cavaleiro das Trevas, de Soldado Invernal e tal, mas, galera, é um filme muito grandioso, com uma trama muito bem elaborada, e eu acho que esses erros que teve no filme, se deve exatamente à complexidade dele, à grandiosidade. Eu acho que são falhas que você consegue relevar, mas é preciso ter em mente que são falhas, né, e que são passíveis de críticas. Então, é um filme realmente espetacular, eu tô com vontade de ir de novo no cinema, isso é muito raro de acontecer, eu ter essa vontade de assistir um filme de novo, é porque realmente é um filme, assim, fora da casinha, é algo pra concorrer ao Oscar, é sério. Se você ver a leva de filmes dos últimos anos que concorreram ao Oscar, você, né, já sabe que tem muita porcaria ali no meio, é um filme que não é lá essas coisas. Vingadores Ultimato pode não ganhar, tá? Pode não ganhar, mas eu acho que merece, por tudo que representa, ele pega esses 10 anos e coloca na tela, é, é, e isso é literalmente, é sério. Você precisa assistir um filme pra entender o que eu estou falando sem dar spoilers. Mas é muito genial esse filme, galera, eu tô meio que me repetindo, porque eu quero falar da parte com spoilers, porque eu vou poder falar da empolgação que eu tive com esse filme, de quão grandioso ele é, de quão espetacular que foi essa construção que fizeram, ainda que ele deixe um gancho, vamos dizer assim, para algo que eu particularmente não gosto dentro dos quadrinhos, tá? Então, eu posso falar isso, pelo menos por enquanto, né, sem dar spoilers, mas é algo que não vejo com bons olhos pro futuro da Marvel Comics dentro dos cinemas, né, galera? Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Torta, muito bom, mas tem umas coisas meio trapalhão ali que me incomodaram. Capitão América, espetacular, Homem de Ferro, espetacular, incrível Hulk, hum, olha, deixou a desejar. Eu achei que fosse ter uma espécie de redenção do personagem nesse segundo filme, e, infelizmente, se você for com essa ideia, você vai se decepcionar. Já a Capitã Marvel, eu acho que ela teve uma boa participação dentro do filme. Eu achei o filme solo dela apenas ok, mas nesse filme dos Vingadores, achei que ela funcionou de forma bem interessante dentro do filme. Sei que eu tenho bastante haters e tal, que ficam, ah, meu Deus do céu, ela vai vencer o treino sozinha e tal. Não, galera, relaxa, baixa a guarda ali e vai curtir o filme, ainda que tenha, sim, alguns momentos lacradores e que, ao meu ver, são desnecessários, mas que eu vou também comentar na parte com spoilers. Mas, galera, esse filme, basicamente, nós vamos ter a trindade dos Vingadores ali como os principais, que seria o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor. Tem a participação bem interessante do Homem-Formiga, você tem a participação da Viúva Negra, do Gavião Arqueiro, ele que no filme está como Ronin, né, e tem o lance, Ronin, Gavião e tal. O incrível Hulk tem uma participação inicial mais interessante, mas depois eu achei que o personagem meio se perde, esperava algo diferente com relação à abordagem que fosse feita, pelo menos na metade do filme em diante. Mas, assim, galera, é um filme realmente espetacular, que vale a pena você ir no cinema, porque eu acho que você baixar, né, assistir pela internet, não vai ter o mesmo impacto, a mesma sensação. Bom, galera, dito tudo isso, né, que, na verdade, eu acho que até me repetir nessa parte sem spoilers, com medo de estragar a surpresa pra vocês, agora eu vou chegar na parte com spoilers, esteja avisado, e se você não viu o filme ainda, volta depois pra assistir, porque eu vou entrar em meandros bem específicos do filme ali, apontando alguns erros, algumas coisas que eu achei simplesmente geniais, que foram abordados dentro do filme Vingadores Ultimato. Bom, primeiro eu quero apontar as falhas, os erros ali, que eu considero em Vingadores Ultimato. Logo no início é mostrado o Tony Stark lá no espaço, numa nave isolado, né, e até comenta que está a mil anos-luz do planeta Terra. Aí, já esperando o final da vida dele, vê uma luz muito forte, assim, é a Capitã Marvel. E ela resgata ele e leva rapidinho pro planeta Terra. Porra, não era mil anos-luz? E não tem dobra espacial, até porque a nave não estava funcionando, e a própria Capitã Marvel não tem poder de dobra, né? E no filme solo dela foi mostrado, sugerido qualquer coisa nesse sentido aí. Outro problema do filme que eu vi, o Thanos, logo depois que ele vai viver naquele planeta, no jardim, né, todo isolado e tal, satisfeito por ter apagado metade da população viva, né, do universo, ele utiliza a manopla pra destruir a própria manopla. E com isso, gera uma energia muito forte que detona o braço do Thanos, o rosto dele fica todo detonado também, na manco. E depois, na sequência do filme, conforme os Vingadores conseguem juntar, né, eles voltam pro passado e tal, e juntam as joias do infinito, eles ficam pensando quem que vai utilizar a manopla pra trazer de volta, né, a população, né, os seres vivos que foram apagados pelo Thanos. Aí eles decidem escolher o incrível Hulk, sob a alegação de que se o Thanos teve aquele problema com o braço e tal, né, ficou todo detonado, o Hulk seria o único capaz de sobreviver. Acontece que quando o Thanos apagou, né, a população mundial, ele não sofreu dano. Ele sofreu esse dano somente pra destruir as joias. Então não ficou muito coerente esse aspecto aí do incrível Hulk ter que utilizar e ficar todo detonado. Aliás, o incrível Hulk, ele ficou detonado e cadê a porra do fator de cura? No final do filme tá ele lá, né, com o braço... Putz, me fugiu o nome do negócio. Quando se machuca, quebra o braço. Você entendeu o que eu tô falando, né? De qualquer forma, o personagem que tava ali com a mente do Bruce Banner dominando o corpo do incrível Hulk, mais piadista, até meio Hulk pimpão e eu já vou chegar lá. Sim, galera, é. Nós temos pela frente na Marvel Studios ao New, ao Different, tudo novo, tudo diferente, que é uma fase que eu odeio, que me afastou dos quadrinhos Marvel, pelo menos de boa parte deles, durante aí os últimos anos, né? Inclusive o título do incrível Hulk, eu fugi. Eu fugi do título do personagem porque era o Hulk, a madeira, o Hulk pimpão. De qualquer forma, o Hulk, que é mostrado com o fator de cura nos filmes, ali simplesmente ficou detonado e, pelo jeito, é pro resto da vida. E quando eu falei que esperava uma retenção do personagem, eu realmente esperava isso. Ele tava ali, né, com a versão mais light, muito poderosa, só que eu achei que quando ele visse o Thanos, o próprio Hulk dentro da mente falasse, pá, acabou o Banner, agora quem vai assumir as redes sou eu. E partir pra porrada lá com o Titã Louco, mostrar mais uma capacidade ali de fazer a diferença durante os combates, a invasão que o Thanos tava fazendo no planeta Terra. Faltou muito disso. Talvez o momento mais bacana do personagem seja a referência à Guerra Secretas, quando o local, é uma espécie de mansão dos Vingadores ali, é bombardeado e destrói tudo, e os heróis vão lá pra baixo, e o Hulk, pá, mantendo tudo, né, com base na força bruta. Ficou bacana isso daí, mas foi o melhor momento do personagem. Eu falo aqui como fã dele, né, então eu realmente, por esse aspecto, fiquei um tanto decepcionado. Dando sequência aqui, galera, a cena mais foda do filme é quando o Thanos tá lá parado, né, de repente aparece o Thor. Ah, o Thor tá sensacional, o Thor barrigudo, o gordão, né, tava todo decepcionado, muito bem trabalhado o Thor desse aspecto, porém, teve umas partes lá que ficou meio trapalhão, assim, uma coisa que eu não curti, sabe, é quando ele vai pra Asgard lá e tal, encontra a mãe, não curti. Mas, nessa parte, ele tá com o Hulk Tormentas e o Yoneer, e eles partem pra cima do Thanos, junto com o Homem de Ferro e o Capitão América, eles tão lá brigando, muito sensacional, aí, o Thor tá afastado do martelo e do Hulk Tormentas, aí o Thanos vai dar um golpe nele, é uma espécie de golpe final, de repente, aparece o Yoneer voando, assim, pau, dando no Thanos, e eles falam, ué, como assim, cara? Quem que tava portando o martelo? Capitão América, velho, aquilo ficou sensacional, aí o Thor fala, eu sabia! Cara, aquilo arrepiou, velho, aquilo arrepiou, aquilo foi sensacional, aquilo foi muito, muito legal. Tem várias cenas no filme, assim, que você fica muito empolgado, os personagens que morreram, né, em Vingadores, no final de Vingadores, Guerra Infinita, eles têm uma participação bem pequena, né, porque eles voltam só na parte final, mas aparecem todos eles. Eu gostei do Homem-Aranha ali, porque o moleque é muito fera, é o mais ágil, e ele segurando a manopla, fugindo, e a galera atacando ele. Tem uma cena também, da Feiticeira Escarlate, da Wanda, que o Thanos fala, tipo, eu nem conheço você dela agora, você vai conhecer. E, porra, ela é muito poderosa, ficou muito legal, a galera vibrava, assim, ficou sensacional também, essa parte aí. Com relação depois ao Tony Stark, aí agora vamos voltar para as críticas negativas, o Tony Stark, ele também vai utilizar, na parte final do filme, as joias do infinito, né, instalando os dedos ali, para fazer com que o exército do Thanos fosse apagado. E, porra, se o Thanos e o Hulk ficavam ferrados, né, com o braço detonado, o Tony Stark era para ter, sei lá, explodido, né, ter resistência humana e tal, ah, tudo bem, o que passa, pano ali, né, deixa rolar em prol do roteiro, do filme, de toda a dramaticidade que ele quer transmitir realmente. Mas ele tem, realmente, vários aspectos ali, que, né, se você for um pouquinho, não precisa ser muito atento, né, um pouco mais inteligente, você vai perceber esses erros aí e já apontado com relação ao Thanos destruir a joia e depois só por estalar os dedos já o Hulk fica destruído, enfim. Ah, outro aspecto lá, que teve uma lacrada aqui, falei, ah, cara, tudo bem, a mulherada deve ter vibrado, beleza, mas, cara, sabe, você já percebe aquela, tem uma cena que mostram todas as mulheres juntas, as super-heroínas, e daí elas, ah, agora vamos para cima, e aí você fala, ah, beleza, tá, vocês acham que precisa disso, tudo bem, eu acho desnecessário, mas, tudo bem, curtiu, não é uma coisa que, nossa, acabou com o filme, mas é aquela lacradinha, né. Mais uma crítica negativa, que é a parte bem final, é quando o Capitão América, o Steve Rogers, ele vai devolver as roias do infinito dentro do seu devido tempo, cada uma delas e tal, para não ter uma influência ali, ah, de mudança, né, no presente. Ah, ele volta para o passado e tal, de repente ele ressurge, está velhinho assim, sabe, e, pô, né, o sonho de super-soldado, ele retarda o envelhecimento, né, era para ele ter voltado, talvez ali com 50 anos, mas ali o filme está com 75, 80, ficou bem foda, assim, né, a aparência de velho, que os caras conseguiram fazer digitalmente, mas ficou assim, né, não é uma coisa ali que compromete o filme, mas é uma coisa que eu percebi, né, E daí, para fechar, né, mais uma crítica negativa, que é o Steve Rogers passando o escudo para o Falcão, que é o Sam Wilson, remetendo a fase ao New All Different, né, que é tudo novo, tudo diferente, onde basicamente os heróis clássicos aí são substituídos, né, ainda que as histórias do Capitão América pelo Sam Wilson são interessantes, eu particularmente não gostei do desenvolvimento dos outros personagens, o próprio Hulk lá no filme faz umas coisas, sabe, uma coisa meio assim, meio Hulk pimpão, hum, sabe, eu não sei não, galera, o futuro do universo Marvel, eu entendo que tem que inovar de alguma forma, mas eu não sei como vai ser a receptividade do público, né, porque os personagens vão ser todos trocados aí, né, desses personagens que são os centrais, né, e o filme no final das contas, e eu achei muito foda isso, é uma grande homenagem também ao Homem de Ferro, que foi o cabeça de tudo aí, o Robert Downey Jr., ele realmente é um cara sensacional, ele é carismático, ele traz, né, uma energia muito positiva, mesmo ele sendo arrogante, você curte o personagem, isso é muito bacana, porque ele tem esse lado mais sarcástico e tal, mas ele compensa, né, com o carisma, com a empatia que você sente por ele, e no final das contas, assim, é uma grande homenagem, né, com o final de Vingadores Ultimato, então, ele é realmente um filme muito bonito, ele tem cenas muito emocionantes, cenas, putz, cara, que arrepiam, assim, e dão um salto, é muito positivo, muita parte dessa crítica que eu fiz, no sentido negativo, eu acho que dá pra você relevar e curtir o filme, não é uma coisa que vai comprometer, mas isso demonstra que não é exatamente um filme perfeito, ou qualquer coisa do tipo, né. Bom, galera, basicamente, essa é a minha crítica relacionada ao filme dos Vingadores, se você assistiu aí, e for fazer os seus comentários, por favor, não coloque spoilers, ou pelo menos, desce bastante ali, dá bastante enter, pra depois começar a escrever avisando que vai ter spoiler no seu comentário, pra não estragar a surpresa de outras pessoas que foram no cinema. Se eventualmente ocorrer isso, eu vou simplesmente apagar a postagem, beleza? Então é isso daí, galera, um abraço pra todos vocês, e fui! E aí